Fala pessoal, sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020 Pessoal, algumas semanas atrás, uma notícia, um fato que aconteceu na Arábia Saudita Me deixou realmente preocupado, extremamente preocupado E o que eu vou mostrar para vocês aqui, juntando com o que aconteceu, nessas semanas atrás É para a gente ficar mais preocupado ainda Ou seja, no livro de Daniel, no final do livro de Daniel na Bíblia Diz que no fim dos dias, no fim dos tempos, o alto poder tecnológico, ele iria crescer muito, mais muito E isso está acontecendo cada vez mais rápido A tecnologia está avançando E muito pessoal Talvez você não tenha visto essa notícia, algumas semanas atrás Onde a Arábia Saudita concedeu, olha só o absurdo pessoal Para muitas pessoas pode parecer normal Mas o fato é que muitos robôs estão se empenhando em muita tecnologia robótica Esse é o grande perigo da humanidade E nós não sabemos, nós não temos muita certeza Se os humanos vão conseguir sobreviver juntamente com essa alta tecnologia E para juntar, para aliar esse pensamento Foi concedido pessoal, na Arábia Saudita, algumas semanas atrás A cidadania Olha só o absurdo Um robô ganhou o direito de cidadania De ter mais direitos que um cidadão Porque esse robô que ganhou a cidadania Na Arábia Saudita Ele vai ter Ou melhor dizendo Ela, porque é um robô Mulher Terá mais direitos que as próprias mulheres que vivem na Arábia Saudita Que vivem debaixo da lei Sharia Da lei do Islã Então pessoal Eu vou rodar esse vídeo aqui Para justamente aliar Para vocês juntarem O que vocês estão vendo aí É um drone Parece um mosquito voando ao lado do cara Né Mas não é qualquer tipo de drone pessoal Esse drone é uma arma Um drone que se torna uma arma E como eu venho dizendo aqui Pensando às vezes Algumas vezes com meus botões Eu não estou afirmando Jamais afirmei isso Precisa A gente precisa de um tempo a mais Para Para formalizar a ideia de que A besta Do qual está descrita no livro de Apocalipse Pode ser uma máquina Pode ser um computador Do jeito que a tecnologia Olha só o tamanho disso E vocês vão ver O poder de destruição O poder de destruição Que ele tem Para com o ser humano Por exemplo Então pessoal Pode ser que Olha lá Eu já vou concluir O meu pensamento aqui para vocês Olha só o que ele vai fazer O que ele pode fazer Na verdade Isso é uma experiência E vocês acabaram de ver E vocês vão ver aqui Na Na simulação Olha só É brincadeira Um negócio desse É claro que não pessoal Isso não é brincadeira Esses caras Principalmente Os militares Olha só Absurdo Vocês imaginem Se isso Cai Nas mãos erradas Ou se uma empresa Mal intencionada E a gente sabe Que existem muitas Principalmente Vinda desse governo Nazista Ultra secreto Iluminati Norte americano A gente sabe Que eles são capazes De tudo Não pensem Que esse governo Ultra secreto Que age Pela frente Querendo mostrar Para o mundo Que eles são Super protetores Não pessoal Esse governo Ultra secreto Nazista Iluminati Demonico Está Agindo Muito Secretamente Através do governo Norte americano Eu venho repetindo Isso várias vezes E talvez Talvez Porque foi exatamente Essa tática Que o nazismo Usou Usou uma cortina De fumaça Jogando O foco Das pessoas Em outro lugar E eles vieram Com uma força total Para querer Dominar o mundo Do jeito que eles queriam Do jeito que eles queriam Só que eles acabaram Percebendo Que não Iriam conseguir Dessa forma Então A alta tecnologia A robótica Está sendo Na minha visão Um meio Para que Faça Em um futuro Muito breve A prisão Dos seres humanos Os seres humanos Do jeito que está Se A tecnologia Envolvendo A robótica E o computador Principalmente O computador quântico Que é exatamente Só os Estados Unidos Que detêm Essa tecnologia Essa alta tecnologia Voltada A física quântica É só os Estados Unidos Que possuem O Google E a Agência Nacional de Segurança Americana Aliado a outros meios Por exemplo Como o maior Acelerador de partículas Que fica na Na França E Alemanha Um computador Desses Que tem uma capacidade Digamos assim De inteligência artificial Muito grande Pode comandar Qualquer Robôzinho Desse pessoal Um drone É um robô Então Um computador Quântico Altamente Programável Reprogramável Que pode dar Ordens Para outros robôs Principalmente Como drones Nós Iremos fazer o que? Hã? Seremos altamente Reféns Dessas máquinas Principalmente Do computador Quântico E aonde Eu acredito Que possa ser Não estou afirmando Eu ainda acredito Que o anticristo Será um Ser humano Mas eu posso Estar enganado Nós que estudamos A Bíblia Principalmente O Apocalipse Nós podemos Estar acreditando Em um anticristo Com um comportamento Diferente Que não seja Humano Pode ser Tudo pode Acontecer Em relação A vinda Do anticristo Certo pessoal Então Eu acredito Dessa forma Dessas formas Não somente De uma forma A gente tem que ser Flexível Porque Existem Vários caminhos E a gente tem que ter A cabeça aberta A gente tem que ser Muito inteligente Porque ele pode Sim usar A alta tecnologia E é uma coisa Que eu estou Começando A começar A acreditar Que pode ser Que ele venha Através Desse domínio E pode ser E pode ser Que a imagem Da besta Que ganhará Um fôlego De vida Ou seja Um espírito Pode ser Vindo de um Computador Altamente tecnológico Como o quântico E projetar Fazer uma imagem Holográfica De um ser Lá do passado Um ser Que tem altos poderes Não é exatamente Assim Que está escrito No livro de Apocalipse E fará sinais E prodígios De mentira Que se possível Fora Vai fazer cair Até fogo Dos céus Para que as pessoas Acreditem Que ele É o filho De Deus Existe Existe Tecnologia Que a humanidade Não conhece O Brasil Por exemplo É um país Nós somos Um povo Altamente Atrasado Em relação Aos Estados Unidos Em relação Ao Japão Lá no Japão Existe Celular dobrável Existe celular Da grossura De uma Da espessura De uma folha De sulfite Que cabe na sua mão E você enrola O celular Tem um celular Lenovo Tá Isso já não é novidade Ele dobra No seu pulso Ele vira Praticamente Um relógio Fora Outras coisas Isso são Tecnologias Que estão Disponíveis Para esse povo Agora vocês Imaginem As tecnologias Que estão Sendo inventadas Tá Há mais de Cinquenta A sessenta Anos Há sessenta Anos Atrás Na década De cinquenta No final Da década De cinquenta Os caras Já tinham Um foguete Para ir Para a lua Olha só A alta tecnologia Que já existia Em mil novecentos e cinquenta Então é É inocência Nossa Acreditar Principalmente Nós brasileiros Alguns países Da África Que nós Temos Tecnologias A ser alcançada Os caras Os caras Já tem Muita tecnologia E vão Conseguir Cada vez Mais Esse É o Grande Perigo Principalmente Se deixar Dominar Pelos robôs Pela inteligência Artificial E é É isso Que eu quero mostrar Para vocês Através desse vídeo Vocês viram Um robôzinho Um drone O que que podem Transformar Um robôzinho Que cabe na palma Na palma Da sua mão Que deve ter Aí no máximo Cinco Seis centímetros E que pode Matar uma pessoa É um negócio Invisível Extremamente Preocupante Extremamente Assustador Isso é Realmente Extremamente Assustador O vídeo Está na descrição Do vídeo Um grande Abraço a todos Para você que não é Inscrito no vídeo No canal Para você que não é Inscrito no canal Se inscreva Se você gostou Do vídeo Deixe o seu like E compartilhe Nas redes sociais Com seus amigos E parentes Beleza Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo